Vou usar uma ferramenta nova que tem aqui no Insta, que é uma ferramenta que vocês podem me mandar perguntas sem vocês se revelarem e eu consigo responder aqui no Stories. Vamos lá! Sim, amiga, é errado e é antibíblico. Inclusive, tem vários vídeos meus no YouTube sobre isso explicando a luz da Bíblia, que mulher princesa espera, não procura. Mulher espera o homem ajudar. Sim, ele pode continuar tendo amigas, porque vocês estão só namorando, vocês estão se conhecendo. Mas na medida que o namoro for ficando sério, naturalmente você vai observar se você vai se tornar a melhor amiga dele ou não. Essa pergunta eu respondo bem no livro Defraudação Emocional. Você só encontra lá na loja virtual, não vende em loja. E é uma pergunta que depende muito de vários fatores, do tempo que vocês se conhecem, de várias coisas. Ou seja, como cada caso é um caso, cada pessoa está numa situação, num estágio, e cada casal tem um nível de intimidade, de amizade, não dá pra generalizar, não é igual pra todo mundo. Agora, uma coisa é básica, é no mínimo seis meses. E mesmo assim, quando for falar disso pertinho do casamento, tem que ter muita educação, muita gentileza e muita sabedoria pra não falar disso de maneira abrasada, pra não haver desrespeito. Obrigado. Se não fere a integridade dela, espiritual e emocional, ela sim deve, ela não pode, ela deve estar com o marido em todos os lugares, sempre se resguardando pra não se contaminar. Obrigado. É só você pensar no seguinte, se o diabo consegue fazer pessoas fingirem que são pastores, se fingirem de crentes, ele também, se encontrar brecha, vai fingir outras coisas, entendeu? Obrigado. 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 Até que um dia Deus falou comigo sobre um tipo de ataque que o inimigo faz na área dos sonhos. Ele vê que a pessoa ainda não está totalmente livre nas vontades, ele começa a lançar setas nos sonhos da pessoa. Junto com isso, Deus me disse que como o diabo já não podia tocar mais na minha vida, ele ficava tentando, através dessa seta, realizar o desejo dele no sonho. E ele ficava me setando pra tentar fazer no sonho o que ele queria fazer na vida real. Então, quando Deus me mostrou isso, ele também me deu escape, ele disse assim, é só você, quando levantar da cama, antes de você levantar, você já vai repreender e você vai dizer na cara do diabo, diabo, é só no sonho mesmo que tu vai conseguir. Porque na vida real, com a minha consciência ativa, com o meu desejo ativo, a minha consciência em plena normalidade, diabo, você não vai conseguir me fazer realizar a sua vontade, eu vou obedecer a Deus, em nome de Jesus. E então assim, na medida que eu fui me posicionando, cada sonho que acontecia antes de eu levantar, eu já fazia isso. Os sonhos foram diminuindo, diminuindo, porque a Bíblia diz, o inimigo, ele vai fugir. Quando você aprender a resistir, bota ele pra correr, em nome de Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.